Música Shalom a todos, estamos em Parashat Lech Lecha Nossa Parashat fala sobre Avraham Avinu Quando tinha fome e precisava descer para o Egito E quando chega lá para o Egito ele entende que tem aqui um perigo Um perigo que vão levar a mulher dele Ele não sabe que vão levar a mulher dele Mas vão querer matar ele Então ele fala para a sara Imrina achotiat Lema anitavliba avurech vechaita nafshi beglelech Fala que você é minha irmã Assim que eles vão me fazer bem Vão me dar presente É assim que eu vou viver Vou me salvar Então é muito estranho Como Avraham Avinu fala isso Até fala que para ter presente Tá bom, Avraham Avinu fala Qualquer jeito vão levar ela Mas porque ele está pensando sobre o presente É isso que interessa Avraham Avinu Então tem aqui uma explicação muito interessante do Siftecha Hamim Siftecha Hamim ele explica uma explicação bem simples Que o Siftecha Hamim a gente vai entender E depois a gente vai tentar explicar isso Para um pouco mais profundo Fala ao Siftecha Hamim o seguinte Que quando Avraham vindo Ia contar que ele é o irmão dela Ninguém vai acreditar Quem vai o irmão e a irmã vai juntos Normalmente parece marido e esposa Então não vão acreditar Então vão acabar matando ele Então o que Fala Avraham Avinu para Sará Você Primeira coisa que as pessoas te olham Você fala Olha Por favor Estou arrecadando um pouco de dinheiro Para meu irmão pobre Primeira coisa você pensa Sobre Que você tem Irmão pobre Que você precisa ajudar ele Então já que você mesmo Sem ser perguntando Você está pedindo Ajuda para seu irmão Então as pessoas vão te acreditar Que é verdade Eu sou seu irmão Isso que fala Primeiro vão dar o presente Já que vão dar o presente Certeza que vão acreditar Que eu sou seu irmão É assim que não vão me matar Isso é a explicação do Siftecha Hamim Mas tem mais uma explicação Primeiro vamos explicar A parte dos presentes Vamos explicar uma explicação mais profunda Por que era importante Para Avraham Avinu ter presentes A gente sabe A gente sabe Tem escrito No Midrashim Mas Tudo que aconteceu Com nossos patriarcas Com Avraham Mitzchak e Yaakov Vai acontecer mais tarde Com o Amisrael É verdade Através dessa história Lá no Egito Queria Avraham Avinu Preparar A história Mais pra frente Como ele preparou A história Quando ele deixou Sará ir lá Na casa do Paró Sim Verdade Todos perguntam Mas como Como Avraham Avinu Deixa a esposa dele Vai lá na casa do Paró Como ele faz uma coisa dessa Então ouvi uma explicação Muito profunda Avraham sabia Que Sará Como a gente viu Ela tinha mais Ruach HaKodesh Que ele Sabia que Sará Não tem problema Nenhuma Ninguém vai fazer Nada pra ela Ele tinha medo Sobre ele Que não vão matar ele Ela fala Ah e não pensa Sobre Sará Não Avraham sabia Que Sará é Tzadek Não vai acontecer nada Mas através disso Ele sabia Quando ele coloca lá Sará E vão tentar Fazer uma coisa Para ela O que vai acontecer Hashem vai trazer Pragas Sobre Paró Ah mas Por que ele quer agora Que vai ter praga Sobre Paró Não Essas pragas Sobre Paró Mais tarde Quando o povo de Israel Vai estar lá no Egito Aí vai voltar A história de novo Essa história Que ele começou agora Quando vai ter Paró Que vai querer mexer Com o nome Israel O que vai acontecer Vai ter pragas Mas ele quer também Presentes Por que Exatamente Para preparar o futuro Quando o nome Israel Vai sair Vai sair Bichut Gadol Vai sair com muita riqueza Isso que Avraham Não quer agora Os presentes pra ele Quer os presentes pra ele Porque é assim que vai ser Também com o nome Israel Que vão sair Do Egito Mas por que precisa Tanta riqueza Avraham Avino É Já basta Que vão sair do Egito Precisa de riqueza Esse dinheiro Vai ser mais tarde Para poder construir O Mishkan Isso que ele pensava Sobre Avraham Avraham Avino Nesse momento Esses presentes Pra qual Israel vai sair Com dinheiro Para poder construir O Mishkan Isso A explicação Mais profunda Sobre os presentes Agora sobre esse ponto Que ele fala Para a esposa dele Fala que você É minha irmã O que quer dizer Essa coisa Fala que você É minha irmã Certo Para poder Que eles não vão matar ele Mas tem um ponto Muito profundo Que através disso Avraham Avino Queria Salvar também Sará E também salvar ele Qual o ponto disso Verdade Nossos sábios Explicam Que Avraham Avino Queria usar O Shalom Bait Que ele tinha Junto com Sará Isso ele entendeu Que vai salvar ele Como? A gente sabe Que Hashem Que o O homem E a mulher Totalmente diferente O homem Fala de um jeito A mulher Fala de outro jeito Totalmente diferente Como se fosse Como a gente fala De um lado É Ajuda Do outro lado É Que anekdo É contra ele Então é ajuda Ou contra ele Nossos sábios Explicam Que o fato Que ela É contra ele Isso que vai poder Ajudar ele Que quer dizer Nossos sábios Explicam Que alguém Que vai Alegra Ratanekalai Como se fosse Que construiu Uma das ruínas De Yerushalayim O que quer dizer Uma das ruínas De Yerushalayim Que tem a ver Com Ratanekalai Com ruínas Porque a verdade Todo o trabalho Do casamento Que cada um É diferente Um é homem Um é mulher Uma mulher Cada um Vem de uma família Totalmente diferente Qual é o trabalho Não são Do mesmo sangue São diferentes O trabalho É que cada um Como se fosse Que vai Um pouco Destruir Da identidade Que ele tinha Antes Dos vontades Que ele tinha Ele precisa Abrir mão Disso De abrir mão Das vontades Próprias Que ele tinha E aí Construir Junto Como se fosse Uma coisa só Como se fosse Uma coisa só Uma nova Realidade Uma nova O casamento É como se for Quando cada um Abre mão Cria Agora a vontade Não é cada um Próprio egoísmo Cada um Pensa Como a gente Como casal A gente precisa Pensar Agora é a gente Como se fosse Uma nova Criação Como se fosse Que a gente Uma coisa só Com o mesmo Sangue É isso um Grande trabalho É verdade Se a gente Pensa bem Se a gente Se a gente Conhece Um casal Que são Muito bem Com o Shalom Bait A gente Olha eles E parece que De repente A gente Fala Incrível Eles Estão Parecidos Esse casal Mas alguém Vai olhar A gente Vai falar Mas que Parecidos Mas não São irmãos Eles não São irmãos Então O que você Fala Parecidos Incrível Como se fosse Que tem Uma coisa Que Alguém Um casal Que conseguiu Criar Um Shalom Bait Bem forte Então Quando tem Essa união Entre O marido E a esposa Verdade Dá para ver Que tem Uma coisa Nova aqui É isso Que Abraham Vindo Ele fala Para Sarah Imrinah Chotiat Baruch Hashem Entre nós A gente Já Não é Duas pessoas Diferentes A gente Conseguiu Criar Um Shalom Bait Tão forte Que parece Que a gente É irmãos A gente Tem Tanto Tanta Admiração Cada um Para o outro A gente Tem tanta União A gente Consegue Pensar O que Exatamente Como o outro Está pensando A gente Pensa Juntos A gente É juntos Isso Que pode Nos salvar Isso Que Então Então Para resumir A primeira Explicação Falamos De acordo Do Pshad De acordo Do Sifte Chachamim Que ele Fala É uma Forma De se Salvar Que ele Está pedindo De Sarah Que fala Que ele É pobre A gente Falou Que esses Presentes São mais Para preparar O futuro Quando Israel Vai sair Do Egito E agora A gente Está falando Emriná Chotiyat É a União É o Shalom Bait Isso Que vai salvar Quanto A gente Precisa Investir Sobre isso Para pensar Não cada um Sozinho De uma maneira Para mim Mesmo Cada um Pensa juntos E forma Uma situação De União Isso Certeza Também Vai Afetar Vai fazer Bem Para os Filhos Que vão Ver Essa União Que tem Dentro De casa E também Vão ter Casas Com Shalom Com paz E Alegria Shabbat Shalom